Tudo, se liga aí, vou falar aí para o brasileiro. Vamos trabalhar o corpo do Full Body Walker de inglês. Vai ter BOP, cirurgia, vai ter agachamento, inferior prancha, abdômen, obliquia, vai ter flexão que é peitoral, o tríceps e o ombro e costas também trapézia, beleza? Bora lá, vou mostrar as duas, cirurgia é iniciante. Devagarinho, só para vocês acompanharem o movimento, o resto vai ser normal. Aqui contrai glutes, a gente vai no chão. Aqui, essa aqui é prancha, flexão, vai ser duas flexões, a gente vai subir, agachamento, um, dois. Vamos lá, cirurgia, você vai fazer dez de dez, treino intenso, para você ganhar massa, emagrecer ao mesmo tempo. Bom fato, mostra o mesmo tempo, isso em inglês. Vamos lá, chega de papo, vamos, contrai glutes, vamos. Aqui, duas flexões, duas agachamentos, vamos. Essa aqui é a primeira, contrai glutes. Aqui, vamos, no segundo, um, dois. Um, dois. Vamos lá, contrai glutes, vamos. Um, dois. Aqui, um, dois. Vamos. Bem, bem, contrai glutes. Vamos, duas. Um, dois. Engachamento. Um, dois. Vamos. Bem, bem. Contrai glutes. Um, dois. Engachamento. Um, dois. Vamos. Bem, bem. Contrai glutes. Bem. Um, dois. Vamos. Um, dois. Vamos. Bem, bem. Glúteo. Um, dois. vamos, agachamento um, dois, vamos bem, bem vamos, dois, flexão um, dois dois, agachamento um, dois, vamos bem, bem, glúteos vamos agachamento, dois um, dois é isso aí, o treino, obrigado me segue lá, dá um like gostou, comenta, compartilha yeah, que monstro